Se você está começando a investir agora, você tem pouca experiência e está ali com um pouco de medo em dar os seus primeiros passos, fazer os seus primeiros investimentos, eu separei nesse vídeo 5 conselhos que eu gostaria de ter ouvido lá atrás quando eu estava começando. Então a ideia é ter passado aqui um pouco da minha experiência, dos meus erros, dos meus acertos, para que você já aprenda e invista da maneira correta, para que você não tenha tantos prejuízos nesse caminho. Então bora lá para o vídeo e vamos ver quais são esses 5 conselhos que eu tenho para te dar. Me chamo Tomás Xavier, eu estou aqui para simplificar o mercado financeiro, para te ajudar a ser um investidor melhor. Já se inscreve aqui no canal, pois eu estou postando vídeos novos toda quarta-feira e também no sábado. São dois vídeos por semana para você aprender um pouco mais, para você ir evoluindo como investidor. Então seja bem-vindo aqui ao canal e bora lá então para o primeiro conselho, que é você só vai aprender de fato quando você praticar, quando você investir na prática, aí sim você estará aprendendo. Então sempre tente aliar o estudo, você precisa estudar bastante sobre os fundos imobiliários, as ações, os investimentos que nós temos em renda fixa. O mercado financeiro como um todo é muito amplo, existem várias ramificações. Você precisa ir estudando isso aos poucos, mas é muito importante que você coloque um pouco de dinheiro que você já vai investindo. Não é para colocar um valor muito alto, você precisa colocar ali um valor baixo, mas que já vai te trazer aquela experiência. Você vai abrir o home broker, você vai investir na sua primeira ação, você vai estudar aquela ação, tomar a decisão do porquê você está investindo nela, mas aí você já está praticando. Além de você estudar, ir aprendendo, você está ali na prática investindo. Isso vai te trazer muita experiência, vai te facilitar muito, você vai começar a construir a sua carteira de investimentos. Mas o que eu tenho para te falar? Nunca coloque um dinheiro muito alto em apenas um ou dois ativos. Já comece desde o início diversificando a sua carteira, mas bem no início é normal que você tenha uma ação, duas, um fundo imobiliário, dois... Você está começando a sua carteira, então não se preocupe com isso, você vai estar concentrado no início. Mas tenha em mente que você precisa ter um pouco mais de ativos. O que eu faria? Eu deixaria o meu dinheiro na renda fixa, numa conta ali rendendo 100% do CDI, sem estresse. Eu sei que aquele dinheiro está rendendo bem, está rendendo 13,65% ao ano. E aos poucos eu vou pegando esse dinheiro que está ali na renda fixa, na minha conta, e eu vou colocando então nas ações, nos fundos imobiliários. Eu vou montando a minha carteira aos pouquinhos, nunca investindo todo o dinheiro de uma vez só, pois aí no próximo dia a bolsa já pode estar caindo, você já pode levar um grande prejuízo, você pode ficar com medo e vender os ativos. Então sempre aos poucos. Na bolsa de valores a gente tem que investir devagar. São movimentos pequenos, lentos, a gente vai aportando mês a mês, vai construindo a carteira. Mas sem pressa, a gente vai colocando sempre aos pouquinhos. Então o primeiro conselho é esse, estude sobre o mercado financeiro, mas também já comece a colocar em prática. Comece a investir, nem que seja com um pouquinho. 50 reais, 100 reais, conforme o seu orçamento, mas vá aplicando esse dinheiro que você vai ganhar muita experiência com isso. Um segundo conselho que eu tenho para te dar é esqueça o curto prazo. Principalmente se você for investir na bolsa de valores, esqueça o curto prazo. O que é um curto prazo? Tudo que for menos de 2 anos é curto prazo. O médio prazo seria ali de 3, 5, até 10 anos seria o médio prazo. E o longo prazo, é aqui que a gente tem que focar. A gente troca essa ideia de focar no curto prazo para o longo prazo. E o longo prazo é 10, 15, 30 anos lá na frente. A gente está pensando justamente na nossa aposentadoria, na nossa liberdade financeira que a gente vai atingir, acumulando o nosso patrimônio. Então, troca a chave, para de pensar nesse curto prazo, aí você para de também olhar qual fundo imobiliário está pagando mais dividendos, qual ação que está pagando mais dividendos. Você vai atrás de boas ações, bons fundos imobiliários. E aí você monta uma carteira, não para o próximo ano ou para os próximos meses, você monta uma carteira para daqui a 30 anos, lá para o longo prazo. Você vai carregar elas, você vai ser sócio dessas empresas. E aí você muda toda a sua lógica, você é bem mais criterioso na escolha de quais são as ações, quais são as empresas que fazem parte da carteira. Isso ajuda muito a você selecionar as ações dos fundos imobiliários. Você faz um filtro muito melhor pensando sempre no longo prazo. E isso evita também que você faça algumas cagadas ali no curto prazo. Você acaba vendo uma notícia, alguma coisa, que vai afetar um fundo imobiliário X. Você vai lá e vende ele, mas você não sabe nem por que você está vendendo, simplesmente porque viu alguma notícia, um boato. Isso acaba não se concretizando, então você faz uma bagunça na sua carteira sem precisar. Se você está pensando lá na frente, às vezes você olha para aquela notícia e pensa, não, não, mas não tem problema, que no curto prazo isso vai se resolver, lá na frente as coisas vão estar bem. Então o segundo conselho é, para de pensar no curto prazo, vira lá a chave para o longo prazo, que aí sim você vai montar uma carteira muito melhor, uma carteira com uma qualidade bem maior. E o terceiro conselho, falando aqui na carteira de investimentos, é simplifica a sua carteira. Não crie um Frankenstein, não crie uma carteira ali cheia de coisas, com 30 ações, 40 fundos imobiliários, você vai ter muitos ativos, você vai estar bagunçando a carteira, você não vai ter nenhum controle, nem saber o porquê exatamente que você tem aqueles ativos. Então, lembra, comece aos poucos, vá montando a sua carteira, pensando no longo prazo, aí você seleciona boas ações, bons fundos imobiliários, e aí um número interessante para você ter, no início, seria ao menos 5 ações de setores diferentes, então, quais que são os setores mais perenes, os setores para a gente começar a investir? Seria o setor financeiro, elétrico, de telecomunicações, saneamento básico, a parte de seguros também é bem interessante, pois nós temos uma taxa de juros sempre elevada aqui no país, tem setores que são mais defensivos, eu começaria com esses 5, pega uma ação de cada um deles. E também do lado dos fundos imobiliários, faça a mesma coisa, selecione 5 fundos imobiliários, de 5 setores diferentes, aí você já vai ter uma carteirinha ali, com 5 ações, 5 fundos imobiliários, você já vai montando, investindo nela, desde o início, e aí você aplica o seu dinheiro lá, todos os meses, pouquinho a pouquinho, você vai montando ela, mas não precisa você sair diversificando, que nem um louco, montando uma carteira lá, com 50 ativos, eu fiz isso, quando eu comecei a investir nos Estados Unidos, eu me emocionei com o mercado americano, tinha tantas opções boas, para a gente investir, e eu comecei a investir, dali a pouco eu olhei para a minha carteira, tinha mais de 50 ativos, então eu acabei enxugando isso depois, eu melhorei um pouco ela, e simplifiquei a carteira, então eu gostaria de ter passado esse conselho, simplifica a sua carteira, não complica ela, e claro, quando você for aumentando o seu patrimônio, esse número que eu falei, 5 ações, 5 fundos imobiliários, é interessante para um valor ali, de até 10 mil, 20 mil reais, você pode manter ela assim, conforme você vai aumentando o seu patrimônio, aí sim você vai aumentando a sua carteira, você vai colocando mais ações, mais fundos imobiliários, quem sabe você já coloca 10 ações, 10 fundos imobiliários, você vai aumentando a diversificação, mas isso conforme o tempo, conforme o patrimônio que você vai adquirindo, aí você vai ter já muito mais experiência, para selecionar outras empresas, então é isso, vá sempre aos poucos, investindo, montando a sua carteira, mantém ela simples, para que você consiga acompanhar ela, durante os anos. Um quarto conselho que eu tenho para te dar, é esqueça as notícias, esqueça os boatos, eu comentei ali anteriormente, que quando a gente está pensando no curto prazo, a gente fica muito ligado, principalmente quando a gente está começando, a gente fica o tempo inteiro em busca de notícias, o que está acontecendo com as minhas ações, os meus fundos imobiliários, e sempre vai ter alguma coisa, que vai balançar a bolsa, tanto para baixo, como para cima. Sempre vão ter notícias, que às vezes são só boatos, que vão derrubar algum ativo, ou vão subir outro ativo. Às vezes acontece algo lá no outro lado do mundo, lá na China, impacta a bolsa americana, a bolsa americana impacta a bolsa brasileira, então é tudo interligado, a gente não tem que ficar dando muita importância para todas as notícias que saírem, a gente tem que pensar no longo prazo, então quando a gente vira ali a chave, a gente para de pensar, a gente para de olhar tanto para essas notícias. É sério, é importante a gente acompanhar as notícias, mas a gente não precisa se abalar com elas, pois se você vê alguma notícia, você pode cometer um erro de vender algum ativo, ou comprar algum ativo esperando que ele se valorize, você pode movimentar a sua carteira, desnecessariamente você vai ali e comete alguma cagada, que vai prejudicar a sua rentabilidade, você pode tomar algum prejuízo com isso. Então olhe para as notícias, acompanhe o mercado financeiro, saiba realmente o que é importante, o que não é, e tenha sempre essa visão de longo prazo. Outro ponto aqui, junto com essa parte de notícias, que no início eu também ficava acompanhando muitas notícias com o home broker aberto, ou seja, pior ainda, porque aí você está olhando para a notícia e você tem o home broker aberto ali para já fazer alguma compra, alguma venda, e aí você acaba tomando alguma decisão errada. Então assim, o home broker, mantenha ele sempre fechado. Olhe para as suas ações, olhe para os seus fundos imobiliários, tenha algum gerenciador da sua carteira, como por exemplo o Status Invest. Eu fiz um vídeo, eu vou deixar aqui em cima, onde eu mostro como montar ali, como gerenciar a sua carteira no Status Invest. É interessante você ver o seu patrimônio crescendo, ou entender o que está acontecendo com a sua carteira, mas mantenha o seu home broker fechado. Abra ele uma, duas vezes por mês, para você fazer os seus aportes, você vai lá, compra os seus ativos, você fecha o home broker, e você segue com a sua vida. Pois aí você não fica naquela ansiedade, vendo o que está acontecendo, e tentando fazer alguma coisa. Assim você estará sim focando no longo prazo, você vai ali todo mês, abre, compra os ativos que você tem que comprar, fecha o home broker, vai trabalhar, vai gerar mais renda, para você aportar mais no próximo mês. Então esse é um conselho muito importante. No início, eu sei que a gente acaba ficando ali, com aquela emoção, a gente quer olhar para os ativos, mas com o tempo, com a experiência que você vai ganhando, você vê que não precisa disso, simplesmente você olhando uma, duas vezes por mês, é o suficiente, você vai investindo, e vai seguindo com a sua vida. E o quinto e último conselho, que eu tenho para te dar, é pense em diversificar a sua carteira, com investimentos no exterior. Eu diria para você ter, ao menos 20% lá dos Estados Unidos, diversificado com esses investimentos internacionais, numa moeda que é muito mais forte, que é o dólar, uma inflação que é muito mais controlada, do que a nossa aqui, e principalmente saindo desse risco, que nós temos aqui no Brasil, essa insegurança política que nós temos, nós sempre estaremos em volta, dessa confusão política, a gente não sabe, o que vai acontecer daqui para frente, então é interessante sim, que você tenha parte do seu patrimônio, dolarizado, em outro país, um país que é a maior economia do mundo, então você está dessa maneira, protegendo o seu dinheiro, você está mandando lá para fora, lá nos Estados Unidos. Pois pensa assim, se você tivesse nascido, em qualquer outro país, que não fosse o Brasil, você investiria todo o seu dinheiro aqui no Brasil, ou colocaria nos Estados Unidos, ou em outros países? Não faz muito sentido, a gente manter todo, 100% do nosso dinheiro aqui no Brasil, a gente nasceu aqui, e é normal que a gente conheça mais as empresas, os fundos imobiliários, que a gente entenda mais o nosso mercado, mas não faz sentido, a gente manter todo o nosso patrimônio aqui, pois se acontecer alguma coisa muito grande, e eu não estou querendo isso, não desejo, inclusive eu sou bem otimista com o nosso país, mas vai que aconteça uma crise muito grave aqui no país, que a gente tenha grandes problemas, como por exemplo a Argentina, que está aqui do lado, sofrendo muito, com uma inflação de mais de 100%, então pense nisso, pense com calma, mas mantenha parte do seu patrimônio lá nos Estados Unidos. Parece difícil para quem está começando, já pensar, nossa, mas aí eu vou ter que montar minha cadeira aqui no Brasil, eu já não sei muito bem fazer essa parte, eu vou ter que investir nos Estados Unidos. Olha, é mais fácil você investir lá fora, do que investir aqui no Brasil. Lá fora nós podemos investir em apenas um ETF, um único ativo, que tem lá as 500 maiores empresas americanas, então de uma maneira muito simples, a gente já diversifica nosso patrimônio. Inclusive eu vou deixar um vídeo aqui em cima, também falando sobre esses ETFs, caso você queira aprender um pouco mais, é só clicar ali. E beleza, dito isso, um conselho bônus que eu tenho para te dar aqui no final, é que o que enriquece mesmo é o trabalho, não é os nossos investimentos, a melhor ação, o melhor fundo imobiliário, o que enriquece mesmo é o trabalho. A gente trabalha para a gente receber o nosso dinheiro, a nossa renda, e aí sim a gente pega essa renda e investe para potencializar esse ganho, para a gente proteger o nosso patrimônio ao longo dos anos e ir crescendo ele. Mas a gente tem que ir focar no trabalho, é o trabalho que vai enriquecer a gente no longo prazo. Então basicamente é isso, a gente trabalha, recebe a nossa renda, abre o Home Broker uma, duas vezes por mês, faz os aportes, fecha ele, curta a vida, a nossa família, e aí a gente volta a trabalhar para aportar cada vez mais, para a gente atingir a nossa liberdade financeira lá na frente. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Eu vou deixar dois vídeos aqui, um falando sobre como eu investiria meus primeiros mil reais, para ajudar quem está ali dando os primeiros passos, a elaborar carteira de investimentos, e um segundo falando sobre ETFs americanos. Lembra que eu falei aqui em deixar 20% lá nos Estados Unidos? Eu vou mostrar aqui nesse vídeo então, dois ETFs que a gente pode começar a investir, de uma maneira bem tranquila, bem simples lá nos Estados Unidos, que já vai trazer toda essa diversificação, essa carteira americana para nós. Então dá uma olhadinha nesses dois vídeos, que eu tenho certeza que vai te ajudar. Meu, muito obrigado, até a próxima semana que vem, e falou!